Alô Pelo amor de Deus dá paz pra gente Aceita que ela tá comigo E eu te amo dela Aqui no meu ouvido Aceita que ela tá comigo E tava na sua mão E cê jogou no ligo Aceita que ela tá comigo E você foi moleque E eu fui cuidar doce Tô desligando agora Mas se quiser problema Cê liga de novo Cê liga de novo Luzinha de um lado Viu, eu tô melhorando Cê não cansa, né? De ser um cara inconveniente Você é passado, eu sou presente Pelo amor de Deus dá paz pra gente Aceita que ela tá comigo E eu te amo dela Tá aqui no meu ouvido Aceita que ela tá comigo E tava na sua mão E cê jogou no ligo Aceita que ela tá comigo E você foi moleque E eu fui cuidar doce Tô desligando agora Mas se quiser problema Mas se quiser problema E cê liga de novo Cê liga de novo Aceita que ela tá comigo E eu te amo dela Aceita que ela tá aqui no meu ouvido Aceita que ela tá comigo Aceita que ela tá comigo Aceita que ela tá comigo E você foi moleque E eu fui cuidar doce Tô desligando agora Mas se quiser problema Cê liga de novo Cê liga de novo Cê liga de novo Eu vou resolver frente a frente Cê liga de novo Cê liga de novo Cê liga de novo